Salve rapaziada, geração gamer na parada, mais um vídeo pro canal e cês tão sabendo, a Copa do Mundo 2022 no Catar tá quase no fim cara. A grande decisão será entre a Argentina de Lionel Messi versus França de Kylian Mbappé. É o grande Mbappé buscando o bi da Copa versus o Messi que quer se consagrar como o gigante do futebol mundial, vencendo o último título que falta pra ele. Mas quem será que vai levar, mano? Eu não sei, vai ser um jogaço, isso eu não tenho dúvidas, mas pra gente já ter uma previsão e quem sabe acertar o resultado, vamos fazer uma simulação aqui no PES 2021 com a Argentina e França, máquina versus máquina, eu não controlo nenhuma das duas equipes e bora saber quanto vai ficar esse jogo. Tem algum palpite? Já comenta aqui embaixo e vamos ver se de repente a gente realmente acerta o resultado final. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, me siga no Instagram e hashtag partiu. E aí, molecada, só mostrando, hein? Máquina versus máquina, bora lá então pra decisão. E olha só a França tentando ali, falta da Argentina, Juizão deu vantagem. E aí o Martínez, goleiraço que salvou a Argentina nas quartas contra a Holanda. Tem esse canteio pra França, Anthony Griezmann na batida, preferiu curta, mano. Parece que é jogada ensaiada. Será, mano? Será que a França tá metendo o louco? Anthony Griezmann tá fazendo uma Copa excepcional. Chegou, levantou pro Pavard. Olha só, cara. Segunda descida dos franceses. Tem mais uma na área, Giroud, sozinho. É, gol da França, 13 minutos depois de duas tentativas. A terceira eles não perdem. E olha só como que foi, mano. Roubaram a bola ali na saída de bola dos argentinos. E o Giroud subiu livre, né? Ele é muito mais alto do que os dois marcadores que estavam próximos ali, ó. O camisa 4, o Montiel. E mais o camisa 2, mais à frente. Já vem os argentinos. Primeira descida, cruzamento fácil demais. Voltou ainda, hein, o Depol. Rodrigo Depol tenta o domínio. Volta a jogada no Paredes. O Messi tá bem ali do lado, ó. Ele não tá tão centralizado. Mas que chute foi esse do camisa 5. Ele bateu com raiva, mano, de fora da área e passou perto do Loris. E aí o Gonzalez tocou pro Montiel. Vai chegar pro cruzamento. Passou por todo mundo. E o Pavarte tirou. Mas tem a Argentina de novo, né? Os irmãos estão dominando o jogo a partir do golaço. A partir do gol da França. E olha o golaço do Messi, mano. Assim como tá sendo na vida real, ele segue decidindo pra Argentina. Um golaço, velho. É o tipo que ele tá fazendo realmente na vida real. Ele tá estando muito de fora da área. E é difícil o ET errar alguma finalização. Pelo menos aqui já tá se mostrando um jogaço de bola. Bola pro Messi, ó. De olho nele. Ele tá dominando e já armando o chute, mano. Não quer nem saber. Lautaro Martini está com a sobra. Vai chegar pra área. Deu toque pro Lo Celso. Abriu ela no Tagliafico. Olhou pra área. O Gonzales tava longe. Mais uma da Argentina. Outra bola venenosa. Rabiou. Escora pro Pavarte. Deu mole ali na saída de bolas franceses. Escanteio de graça pra Argentina. E a sobra é deles. Dembélé caprichou em cima da marcação. Giroud ganha no alto. Lucas Hernandes. Pode ser a última tentativa aí do primeiro tempo, né? Já tá quase dando 45 ali. Lucas Hernandes volta pro Tolissot. Preparou, olhou, carimbou. Giroud sozinho. Giroud de novo. 2 a 1 pra França, mano. O Giroud tá metendo bola na rede. Bola aérea ali. Tá muito fácil. A Argentina que se cuide aí na vida real, hein, cara. Se não marcar pelo alto, o Giroud vai guardar. Olha aí, velho. Bola testou. Ele testou, carimbou na trave e não deu pro goleiro Martinez. Tá aí o Lohri saindo. O Messi tá meio tristonho, né? Vamos ver o segundo tempo. A Argentina vem ofensiva aí pra segunda etapa. O Gonzalez faz boa jogada. Segue ainda no depô. Messi tá pedindo na entrada da área. Carimbou na trave. O camisa 7. Que jogão, moleque. A Argentina quase empatou de novo. E eu vou ser sincero, mano. Na vida real, eu vou torcer pra Argentina. Porque eu quero o Messi ganhando uma Copa do Mundo. Ele e o Cristiano Ronaldo merecem, né? O robozão, infelizmente, já saiu. Mas é a chance do ET. Aí o Dembélé fez a jogada. Tá dentro da área. Bateu, guardou. Dembélé, Dembélé. 3 a 1 pra França. A situação se complica pra Argentina. E aparentemente eles estão repetindo o que aconteceu em 2014, né? Perder a final da Copa do Mundo. Lá foi no Brasil. Agora tá sendo no Catar. E olha a jogada. Dembélé partiu, mano. Deixou chutar. Já era, meu irmão. Lá vem a França novamente. O Mbappé não participou de nenhuma jogada até agora. Mas tá tentando, né? Tá bem apagado nessa decisão. E o Giroud domina. Olha aí, olha como o cara faz o pivô, mano. Deixou mastigado pro Hernandes. Dentro da área monte. E é o faz o corte. É o contra-ataque da Argentina. Bola no Messi. Já sofreu a falta. Vai bater pro gol? Eu acho que vai. E é o Messi, hein, mano. Ele tá preparado. Cruza aí os dedos. Vai, Messi! Defendeu o Loris. Ele buscou no canto. Mano, que jogaço, velho. Olha o Mbappé tentando pro Giroud. O Mbappé não tá acertando nada. Tá morto nessa final. E o Lautaro Martínez pega mais uma. Rolou pro Messi. Cacetada passa tirando tinta da trave. Ah, mano. Se fizer 3x2 vai ser um deus nos acudem aí no resto do jogo. E olha como ele pegou, mano. Pegou lindo. E, cara, se liga na seta, hein. França tá recuada, mas aparece ali com o Mbappé. Dembélé guardou. Acabou o sonho do tricampeonato da Argentina. É a França que conquista esse tri, mano. Segundo do Dembélé. E, finalmente, com participação aí efetiva do Mbappé, né. Fez o cruzamento na medida. Cara, o Messi teve a chance ali. Quase fez o 3x2. Mas aí no contra-ataque os franceses são cruéis. E a Argentina não desiste. Olha o Depô pro Gonzales. Esse canteio. Tá preparado o Messi. Eu, no lugar dele, tentava um gol olímpico, mano. Pra fechar, pelo menos, essa Copa ali com um golaço. Montiel pega. Tagliafico. Olha quem tá passando ali, mano. O camisa 20, o Lo Celso. Passe demorou pra chegar. E quando chegou, ele tava impedido já. Vai terminar, então, a Copa, hein, mano. Um minutinho pro fim. A Argentina tenta fazer mais um gol de honra. O segundo. Aí o Depô tá pelo meio. Tocou no Lo Celso. Vai acabar o jogo, mano. Tá no meio ali. Vai, Juizão. Deu vantagem. Fim de papo. Acabou pra Argentina. A França goleia por 4x1, mano. Será esse o resultado real da final do dia 18, domingão, ao meio-dia? Vamos conferir isso. Você tá assistindo o vídeo depois. Comente aí embaixo se a gente acertou ou se a gente errou feio. Tamo junto sempre e até a próxima.